Olá meus amores Gente, hoje eu venho fazer um vídeo que eu tinha prometido pra vocês Queria contar tudo o que está acontecendo na minha vida Mas confesso pra vocês que não é um vídeo tão simples E tão fácil de gravar Tão fácil de entender como falar e como dizer tudo isso pra vocês É o segundo vídeo no canal que eu faço sobre esse tema Então vocês vão entender o quão difícil é falar sobre esse tema duas vezes ainda no canal Mas basicamente, contando pra vocês Eu com o Dani terminamos Sim, eu com o Dani terminamos Nosso relacionamento chegou ao fim É mais um ciclo da minha vida Que se fechou, que acabou Eu acho que eu venho falando nesse canal Durante muito tempo Sobre a questão de ciclos Ciclos que começam Ciclos que terminam Ciclos que às vezes são longos Ciclos que às vezes são curtos E meu ciclo com o Dani foi esse Nós estávamos um ano e pouco Vocês, eu tenho certeza, acompanharam muito Torceram muito Vocês sabem o quanto eu fui feliz dentro desse relacionamento O quanto realmente foi muito gostoso tudo que a gente viveu Mas a gente compreendeu que não faz mais sentido estarmos juntos Acabamos bem Nós estamos bem Verdadeiramente bem Eu acho que é um dos relacionamentos que eu mais terminei bem E mais convicto Que é o melhor para os dois Sabe, tipo, eu acho que os outros relacionamentos Eu ainda entendi Não entendi Ainda era muito confuso Talvez me faltava maturidade Para poder entender O fim de uma relação Mas com o Dani foi muito mais tranquilo Eu entender Que para a felicidade minha E para a felicidade dele Era necessário Que a gente não estivesse mais juntos Aí tem as perguntas O Dani, ah, já foi embora No meio de uma pandemia Estamos em um lockdown E aí? Não, o Dani continua aqui em casa Nós continuamos como amigos Então, assim Pode ser que vocês vejam eles nos stories Alguns se confundam Mas, nossa, o Dani está aí e tal Mas como assim? Sim, gente Nós somos amigos Nós entendemos que não fazia mais sentido Mesmo estarmos juntos Nós tivemos muitas conversas Nós tivemos muito diálogo Vocês devem ter percebido Que eu estava bem sumido das redes sociais Então eu estava bem sumido do Instagram Já fazia algum tempo que eu não postava muitos vídeos aqui no canal Postava de vez em quando Algumas vezes vocês me perguntavam Ah, mas cadê o Dani dentro do vídeo e tal Que não sei o que É porque algo já estava acontecendo Não é que nós tínhamos terminado Mas algo já estava acontecendo Já estava caminhando Para que a gente entendesse Que era o melhor se fazer para os dois Entende? Então, assim Fiquem tranquilos Eu sei que muita gente Muita gente Vai fazer alguns comentários Porque eu já li esses comentários Até mesmo antes Quando eu comecei a me relacionar As pessoas falavam assim Ah, não vai dar certo Ah, de novo o Rodrigo Entrando em relacionamentos assim De novo o Rodrigo fazendo isso Ah, eu já sabia Eu já sabia que isso não ia dar certo Gente Gente Essa relação Ela existiu porque ela tinha que existir Essa relação Ela ocorreu porque tinha que ocorrer Tudo que aconteceu na minha vida Com o Dani Eu não me arrependo de nada Tudo que me aconteceu na minha vida Com o Dani Foi lindo Foi maravilhoso E foi extremamente importante Para a minha vida Então, assim Eu cresci muito dentro desse período Eu amadureci muito Corri atrás de sonhos O Dani foi sempre um grande Apoiador dos meus sonhos Então, saibam De verdade O Dani jamais fez algum mal para mim Ou alguma coisa de errado aconteceu Ah, teve traição Não, gente Não teve nada disso A gente simplesmente tivemos uma conversa E nessa conversa chegamos ao fim E ponto Sabe Eu sei que é um monte de dúvidas Que devem estar na cabeça de vocês É um monte de indagações Mas nossa Essa relação estava tão bem Essa relação estava tão legal Sim, gente Estava Só que assim Às vezes a gente precisa entender Que por mais que a relação esteja O bem O mais maduro a se fazer É que essas pessoas Não continuem juntas E fortaleçam uma amizade E que a gente seja amigo Que a gente fortaleça Realmente um relacionamento De amigos E às vezes Um relacionamento de amigo Vai se fortalecer De uma forma tão forte Que vai ser maior Do que um relacionamento E aí se você mantém Um relacionamento Que você percebe Que não faz sentido Ele estarmos se mantendo Se você mantém Aquele relacionamento Que às vezes Você entende Que dali tem que surgir Uma amizade Não no relacionamento O que pode ocorrer É que no futuro Essas pessoas se machuquem E nem a amizade fique E você imagina Tem o Antônio Vocês devem estar perguntando Ah, o Antônio vai pra onde? O Antônio vai ficar com quem? E tal, tal, tal Então assim Essas respostas Vocês vão descobrindo Conforme a minha vida For caminhando Eu compartilho sempre a minha vida Eu sempre falo O que está acontecendo Na minha vida Eu sempre compartilho Os meus sentimentos Com vocês Eu sempre compartilho A minha casa Eu sempre convido vocês Pra entrarem na minha casa Sempre, sempre, sempre Vocês sabem o quanto vocês São meus amigos O quanto vocês Eu amo a vida de vocês E o quanto Com certeza Eu vou receber Continuar recebendo vocês Aqui em casa Muito, muito, muito Então Vocês vão saber como vai estar As coisas aqui Vocês vão entender Como o Rodrigo vai se comportar Adiante de tudo isso Hoje eu não tenho respostas Pra tudo Hoje eu não tenho respostas Pra todas as dúvidas Que vocês têm Sabe E eu nem busquei ainda Responder pra mim Imagina assim Eu não consigo ainda responder Porque eu nem eu sei As respostas De tudo ainda De como vai ser isso A única coisa Que eu tenho As minhas certezas É que assim Eu sei E tenho certeza Que o Dani É uma pessoa incrível E uma pessoa Que eu quero Muito fortalecer Essa amizade Que eu muito quero Ter perto da minha vida Muito que eu quero Ter uma amizade De amigos Eu tenho ex-namorados Que são meus amigos E que foi muito legal A gente realmente Entender que O momento certo De terminar a relação Pra não acontecer Como outras relações Que eu tive Que terminaram De uma forma Tão caótica De uma forma Tão bagunçada De tão brigada E não é Não vem aqui Tipo eu sei que vocês conhecem Algumas relações minhas Mas eu sei que existem Existiram muitas relações Ainda que o Jesus amado Se eu contar pra vocês Aqui vocês olhem É realmente É porque assim É complexo Mas eu acho que Perder esse time De saber a hora certa De falar assim Vamos fechar esse ciclo Se você perde esse time Tipo o ciclo fechou E você continua Estendendo E continua insistindo E continua fazendo Aquilo tentar acontecer Muitas vezes Essas pessoas Saem machucadas E aí nem querem Se olhar na cara Um do outro Então saiba Que a decisão nossa Foi uma decisão Madura Foi uma decisão Muito bem pensada Foi uma decisão No qual Eu já vinha Construindo Na minha cabeça A gente teve um tempo Nesse tempo A gente refletiu muito Sobre o nosso relacionamento Então fiquem tranquilos Tá tudo muito bem De verdade Eu com o Dani E saibam gente O Dani não teve culpa Sobre nada Eu sei que assim Algumas pessoas E até peço desculpas Por não estar Respondendo vocês No Instagram Porque eu achei Que a melhor forma Era eu vir aqui Responder pra todo mundo E falar com todo mundo O que aconteceu E dizer tudo aquilo Que aconteceu Corretamente De uma forma Muito bem pensada Eu demorei realmente Pra poder fazer esse vídeo Porque eu pensei muito Refleti muito Busquei a melhor maneira Busquei o melhor jeito Busquei eu estar Um pouco mais estabilizado Dentro de mim Pra poder conversar com vocês Sei que algumas pessoas São cheias de dúvidas Por exemplo Ah, tem gente que falou assim Ah, mas por que não deu certo? Ah, alguém fez mal Um pro outro Alguém fez... Não, gente Não Simplesmente compreendemos Que o ciclo Do nosso relacionamento Estava no fim E que fazia Um fato Que era necessário Que terminasse Mas é isso Eu devo estar assim Voltando várias vezes Na mesma situação É um vídeo difícil É um vídeo complexo É um vídeo muito íntimo De eu trazer pra vocês E saibam que assim Eu trago pra vocês Pelo quanto eu confio em vocês Eu falo tudo isso com vocês Pelo quanto eu tenho vocês Tão próximos E tão amigos de mim Então eu peço assim Por encarecidamente E pelo amor que eu tenho por vocês Não ataquem nem eu Nem o Dani Não tragam mensagens pesadas Nem pra mim Nem pro Dani Nós estamos em um momento Ainda de desconstrução Nós estamos em um momento Ainda de construção Desconstrução daquilo Que nós tínhamos construído E construindo Um novo formato De relação Que é uma relação De amizade Então assim Nesse momento Gente Não é momento Pra poder Nos atacar Pra poder falar O quanto Desacreditavam Do nosso relacionamento O quanto achavam Que isso não iria dar certo O quanto Eu entendo Cada um tem uma visão Cada um tem uma percepção Cada um Entende como Visualiza Ou como acredita De uma relação Externa Mas saiba Que dentro dessa relação Eu tô falando dentro Do fundo do meu coração Eu tenho um carinho gigante Pelo Dani Eu tenho um amor gigante Pelo Dani Mas não é um amor Pro relacionamento É só isso É só isso Entendeu? Foi um amor Pro relacionamento Durante todo esse período Mas agora Nesse período Não é um amor Pro relacionamento É um amor De amizade É um amor De carinho É um amor De quanto eu quero Ver ele bem O quanto eu quero Ver que ele tem Um futuro incrível O quanto eu quero O quanto eu desejo Do fundo do meu coração O sucesso da vida dele De verdade De todo o fundo Do meu coração E uma coisa Que eu falei pra ele Tudo que eu puder fazer Pra incentivar Pra que ele Tenha esse sucesso Pra que ele construa Esse sucesso Na vida dele Eu vou fazer E eu vou fazer Como um amigo Uma pessoa que acredita No potencial dele Mas E diante disso tudo E diante disso tudo Saiba disso Esse carinho Ainda existe Então Vocês vão me machucar Demais Se vocês forem Atacar o Dani Vocês vão me machucar Demais Se eu Se vocês virem Me atacar Então Por favor Por todo o amor Por todo o amor Que eu tenho Por vocês Tenham Responsabilidade afetiva Pelo afeto Que eu tenho Por vocês Pra que vocês Realmente Nesse momento Compreendam E nos acolham É só isso Muito obrigado Mesmo Muito obrigado Pra vocês Estarem aqui Muito obrigado Por me ouvir Por me escutar Por fazerem parte Da minha vida De verdade Beijo Amo vocês